Uau, olha aí! Não sabem... Qual é o cumprimento do Takandu? Assim? É. Ok. Não sei. Beleza. Bom, qual é o meu estilo? Que nota você dá? Palmito com escudo. Palmito com escudo. Vocês acham isso engraçado? Bom, ignora, vai. Palmito com escudo. Ah, meu estilo? Só essa meia que tá meia fracassada, né? E com buraco é pior, né? É. Bom. Tá, vamos... Bom. Mas dá pra... Ok. Vamos lá. Vamos lá. Deixar aqui a marca... Já... Pera aí. Ok, você é faixa preta, eu sou meia preta. O que que tem? É. Rolou. Aham, legal. Por que que... é festa junina? Por que que tem isso aqui? Isso aqui é pra cobrir a propaganda. Ah... Ah, não pode falar que é MKL. É, não pode. Ah, então vamos cobrir aqui. Como? Você fica parecendo que tá indo numa festa junina com remendo aí na calça. Por que que... Por que que fica enfiando fita isolante no... Por que que se dane? Olha só as fita isolantes. É, é, dane-se. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Vamos lá. Aliás, já que estamos falando disso, Chanex é o nosso patrocinador. Sabonete íntimo feminino com sabor. Tudo a ver. Você já se deu... Chanex lança seu novo produto, Chanex Batata, para combinar com bacalhau. Vamos lá? Ah, que golpe você vai... Eu vou passar os chutes iniciais do Taekwondo. Taekwondo é uma arte marcial que utiliza mais as pernas. Sim, eu sou mestre em Kung Fu e Karate. Taekwondo eu não conheço. Qual a diferença do Taekwondo para Karate e Kung Fu? Cara, o Taekwondo ele vai utilizar mais as pernas. Cada arte marcial tem sua filosofia, sua forma, mas o Taekwondo ele utiliza mais as pernas em relação às outras marciais que utilizam as pernas também, mas utilizam os braços mas também em movimentos. Taekwondo é mais na bicuda. É, mais na bicuda. Quando eu era criança eu assistia o Kickboxer com Jean-Claude Van Damme. Pronto. E o Tom Guipô fazia assim na coluna. Lembra disso? Lembro. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai, isso. Muay Thai. Muay Thai. E eles pegavam a luva, punham no caco de vidro. Hollywood, né? Ok. Ah não, esse é Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai é uma arte marcial mineira. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. É da vaga. Muay Thai. Eu confundo. Vamos lá, o que você vai ensinar? Primeiro, deixa ele de frente assim. Primeiro vai ser o Ape, Tiagui. Ok. Ape, frente, Tiagui, chute. Só lembrando que é uma demonstração, não precisa pegar pesado. É aqui, ó. Beleza. Entendeu? Ok. Esse é o Ape, Tiagui. Entendeu? Não que eu não aguente, mas, como é uma demonstração, eu vou pedir pra você pegar um pouquinho mais leve. Tá bom. Senão, pra o pessoal que tá em casa poder acompanhar. O Iope, Tiagui. Covarde. Iope, lado. Tiagui, chute. Iope, Tiagui. Iope, Tiagui. Que é? Nem bater. Ok. Iope, Tiagui. Firmeza. Pandau, Tiagui. Pandau, Tiagui. Pandau, Tiagui. Pandau, Tiagui. Pandau, Tiagui. Beleza. Não, não. Tranquilo, tranquilo. Eu não falo por mim. Falo porque tem muita gente em casa que tem problema de visão, então é melhor fazer devagar pra eles pegarem. Pandau, Tiagui. Pandau, Tiagui. Ok. Você já competiu? Já. Já ganhou algum prêmio? Já, medalha. Legal, cara. Na hora da luta. Medalha do quê? De ouro. Orra, velho. Não, é só dourado. Mas é... Não é que é de ouro. Você entendeu, né? Dourado. Não, é o primeiro lugar. Isso que importa, cara. Muito bom. E... E o bom do Taekwondo é assim, que na cabeça vale mais ponto, entendeu? Na cabeça vale mais ponto. Então a gente fica aqui pro oponente pra... Entendeu? Não, não. Beleza. Vamos na miúda aí, senão... Legal. É basicamente isso. Esses são os chutes iniciais, né? Não é igual o Taekwondo que tem contato, derrubar, igual o judô? Não. Não derruba, não. Derruba quer dizer... Derruba na pancada, né? Na pancada. E tem o nocaute. Você já precisou usar a técnica na rua alguma vez? Pra um assalto, alguma coisa assim? Não. Eu corri de um assalto, né? Eu corri e me pegaram depois. Levei umas facadas aqui, é sério. Você falou que levou uma facada? Mas foi só de raspão aqui, ó. Aqui no pescoço. E na orelha aqui, ó. Caramba, cara. Peraí. Não, não. Eu tô... Interessado só no rasgo da orelha. Fica tranquilo. Caramba! Mas como aconteceu? O cara meteu a facada, cara? Não. Assim, eu tava indo pro hotel e... Tinha uma lanchonetezinha na frente. Vou botar porque o cabelo não tá muito bacana, não. Tinha uma lanchonete na frente e eu tava indo pro hotel. E aí, aqueles meninos que... Do tóxico. Da latinha. Ah, os famosos cheiradores de droga. De cheiradores de tóxico. Aí foram tentar me assaltar pra usar, né? Ah. Aí... Eu corri... Eles foram botar uma faca aqui e aí eu... Dei um golpe e corri. Então, você usou o que eu... Usei. Usou o que sabia. Só que eu fiquei tão empolgado que eu passei da frente do hotel. E escorreguei naquele... Que fica no meio das avenidas. Os batetes. Nos canteiros. Mãozada, tapa, chute, que era pra três pessoas eu levei sozinho. Pum. Pum. Aí eu tô do... Sangue aqui, né? Que loucura. Aí cheguei no posto. O cara do posto. Caramba, acabaram de me assaltar. Me assaltar, tá. Aí o cara fez. É, aqui é perigoso, Saúl. Aqui é muito perigoso. Nem se mexeu pra me ajudar, nem nada. Que... Por isso que é perigoso as pessoas. O problema... Não foi nem a facada ou outra coisa, não. O problema foi, em outro dia, fazer o curativo no hospital público. Ah... Tudo melado de mercúrio, eu com medo de pegar alguma coisa. Que coisa, cara. Faz tempo isso? Faz, faz. Fazem seis anos. Que loucura. Bom, por isso que... Já melhorou o Brasil, né? Pô, eu fiquei anos estudando isso e na hora que eu preciso... Mas você não tem que reagir, não. Porque eram cinco pessoas, cinco moleques. Não, mas a reação dele funcionou. Ele livrou. O problema é que ele passou do hotel. Se ele não tivesse passado do hotel, eu tinha dado certo. Empolguei. Segura aí agora. É a minha vez de colocar em prática o que eu aprendi. Ok. Ah... Se um ap chagui. Se um ap chagui... Como que é mesmo? Ap, frente, chagui, chute. Vai lá. Coordenação motora. Isso eu já fiz uma vez. Jogando Street Fighter. Com o Rio, ele dá esse golpe. O Rio faz assim. A duque. É... É... Meia lua... Pra trás... Y. Não tem nem C no controle do Nintendo. Não tem C. Não, mas era no Mega Drive. Vai. Parece que ele acerta lá aqui embaixo, viu? É o ap, é frente. Como é mesmo? Frente. Frente aqui, ó. Vai. É o coice. 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 Agora entendi. Vamos lá, vamos lá. Agora, de lado. Opa, chagui. Aqui, ó. Vai. Cuidado. Ae, papai. E agora... E agora... Tá se achando, viu? E agora? E agora o pandal que é o... Firmeza. Circular. Vai lá. Não, peraí. O pessoal tava me chamando de viada aí, dançando balé desse jeito. Calma. Como é? Calma. É só chutar aqui. Ah, é isso aí. Imagine esse ser humano numa situação de perigo, hein? O que é que ele não faz, hein? Atenção assaltante, cheiradores de droga. Cuidado, hein? Cuidado. Agora é o esquema. Cuidado com quem mexe. Gabriel, agora começa a luta. Tira o escudo. Não, 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 não. Não, você vai fazer o musical. Outro. Você vai fazer o musical, não vai? Vou. Então você tem que se preparar. Briga, briga, briga. Senão a gente podia lutar. Ele tem que fazer o musical. Não, não, não. Briga, 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 briga. Gabriel, vou pedir pra você voltar no seu estilo pro musical. Eu não quero ver você cantando com essa roupa. Ué, você não... Parecendo um... Assim tu.